O inimigo fez de tudo pra me derrubar Ele fez de tudo pra me atingir Não adiantou Olha eu aqui Com setas agudas quis me atacar Atirou flecha pra me matar Também não adiantou Olha eu aqui Ainda que ele queira me impedir Deus é maior e vai agir Por isso eu Sigo em frente Com sua palavra tudo cai no chão Pois tudo obedece quando ele fala Por isso eu Sigo adianto Eu estou de pé pra glorificar Eu estou de pé para o adorar Eu estou de pé é por causa dele É no nome dele Eu estou de pé prossigo caminhando Eu estou de pé sempre glorificando Eu estou de pé pra dizer ao mundo Que seu amor profundo Me mantém de pé É isso aí Jesus É só com a tua força Ainda que o inferno queira me atingir Dizendo que Deus não vai me ouvir Por isso eu Por isso eu Sigo em frente Com sua palavra que me levantar Meu Deus é maior Comigo está Por isso eu Sigo adianto Eu estou de pé pra glorificar Eu estou de pé pra glorificar Eu estou de pé é por causa dele É no nome dele Eu estou de pé prossigo caminhando Você está de pé também glorificando Nós estamos em pé pra dizer ao mundo Que seu amor profundo É que nos mantém de pé Eu estou de pé Pra glorificar Eu estou de pé É por causa dele É no nome dele Eu estou de pé prossigo caminhando Você está de pé Aqui glorificando Você está de pé Ele nos mantém de pé Essa palavra É para a crente que acredita Que no meio da luta da tua vida Irmã Você está de pé Na guerra do teu filho Você está de pé No meio da tua família Você está de pé No meio da enfermidade Você está de pé Com dinheiro ou sem dinheiro Você está de pé De pé Aleluia